A gente começa, Marisa, inclusive, com uma atualização envolvendo a Bia Miranda. A Bia Miranda que continua no hype da onda, a gente nunca entende muito bem, né? O que que tá acontecendo na vida dessa garota. Mas o fato é que aquela suposta gravidez que a gente havia noticiado há mais ou menos um mês atrás no programa e que a Bia Miranda, a própria Bia Miranda, havia dito que tinha perdido, que não tinha mais o bebê, essa história voltou à tona? Voltou à tona, Suyene, voltou com um desfecho mais do que inesperado. Você aí de casa já teve aquela filha, aquela neta que deu trabalho? Pois é. A neta da Gretchen, a Bia Miranda, continua sendo pauta justamente por conta da vida complicada que ela tem mostrado nas redes sociais. Complicada entre aspas, né? Porque em termos de relacionamento, a vida da garota é de idas e vindas. Mas em termos de ostentação e dinheiro, ela esbanja na internet puro luxo, tá? Vamos recapitular essa história toda pra você. A Bia Miranda já tem um filho, o Caleb, esse aí, viu? Com o DJ Buarque. Ela se relacionou com o DJ Buarque assim que saiu da fazenda e teve esse filho que agora tem cinco meses, o pequeno Caleb. Assim que ela finalizou o relacionamento com o DJ Buarque, ela iniciou o relacionamento com o Samuel Santana, que é inclusive procurado por crime de estelionato e também por falta de pagamento de pensão alimentícia ao filho. A Bia Miranda se envolveu emocionalmente com ele, passaram ali um mês juntos e finalizaram o relacionamento do mais absoluto nada. Dentro disso, o gato preto Samuel Santana, que é assim que ele é conhecido na internet, começou a dizer que a Bia estaria grávida. A própria Bia falou que realmente estava grávida, mas simplesmente ela esbanjou a vontade e o desejo de abortar, incentivando, claro, seus milhares de seguidores a também naturalizar esse tipo de prática. Assim que ela deu essa informação, ela participou de eventos e continuou dizendo que agora ela não tinha abortado, ela tinha perdido o filho. Só que agora, Suyane, ela retorna para a internet de novo, voltando com o gato preto Samuel Santana, que ela tinha finalizado, relacionamento muito complicado e etc. Troca de acusações na internet e tudo mais. E agora ela volta para a internet dizendo que, na verdade, ela estava grávida sim, mas que ela não abortou. Ela estava grávida de gêmeos, perdeu um e o outro continua na barriga, que inclusive já somam-se aí duas semanas, aliás, dois meses de gestação, viu, Suyane? Agora fica a pergunta. Será que ela realmente estava grávida? Será que ela realmente só disse que queria abortar, que abortou, mas na hora não abortou? O que é que está acontecendo na vida dessa garota, Su? É uma vida muito difícil de decifrar, digamos assim. É uma incógnita, a Bia Miranda. Para mim, sinceramente, ela é uma incógnita. Porque, assim, é uma pessoa que muda de casa a cada 15 dias. Ela não tem casa, vive em hotel. Então, assim, essa história da gravidez é uma história muito complexa, muito complicada para entender. Sendo que a própria Bia Miranda já tinha dado declarações há um tempo falando que não estava grávida, que não estava esperando mais nenhum bebê. Então, assim, é muito complicado entender todo esse rolê envolvendo a minha Miranda, viu, Marisa? É isso, viu, gente? A gente vai chamar um vídeo agora com mais detalhes sobre essa questão da gravidez, porque eles têm compartilhado na internet momentos, inclusive, da Bia indo no médico, da Bia fazendo consulta, mostrando que realmente ela estava fazendo a consulta com um doutor ou doutora ginecologista. Vamos acompanhar o trechinho do vídeo, vamos buscar entender o que está acontecendo, porque essa menina, Suyane, ela precisa de apoio psicológico, gente. Vamos acompanhar. Beleza. Sangrou, gente. Acabou sangrando. Por isso que eu vi e falei que eu acabei perdendo o bebê, porque sangrou e não foi pouco, foi muito. Não foi aquele sanguinho bem pouquinho, sabe? Então, para mim, na minha cabeça, eu tinha perdido. Não estava sentindo enjoo, não estava sentindo nada de gravidez. Então, para mim, ali tinha passado, eu perdi o neném e pronto. Enfim, vivi minha vida normalmente. Bebi, fui para a festa, porque para mim eu tinha perdido, porque tinha saído sangue. Ah, Bia, você não foi no médico? Não, gente, não fui no médico, porque eu não achei que tinha necessidade eu ir no médico, porque tinha saído sangue, era bem no comecinho, e eu não achei que eu tinha que ir. Quando eu e o Samuel se reencontrou, eu estava não sentindo enjoo, também não estava sentindo, mas eu estava sentindo uma bolinha na minha barriga, uma ondinha, eu sempre fui bem magra, eu estava sentindo uma bolinha, e eu falei para ele, vamos na médica, porque talvez eu tenha perdido o neném e o feto ainda esteja aqui, porque eu acho que tem que tirar, nunca passei por isso. Vamos no médico, porque se for para tirar, a gente já tira lá, porque não pode ficar no meu corpo. A gente chegou lá na médica, tudo isso, porque é para a médica, ela falou assim, que estava entendendo, que talvez eu tinha perdido, mas não era nada que o feto estava na minha barriga, nem nada, porque o corpo mesmo solta, tira, quando é no comecinho. Enfim, deitei lá na maca, a gente foi fazer o exame. A médica só olhou para a minha cara e falou, Bia, aí eu falei, o que? Aí ela, era para ser gêmeos, você perdeu um bebê, o outro ainda está na sua barriga. Esse aqui quase desmaiou, porque quando ela falou gêmeos, ela demorou um pouco para explicar. Esse aqui levantou, sentou, levantou, sentou, eu já estava passando mal já, aí ela explicou que sim, que eu tinha perdido. E ele, na hora, ele falou assim, não é meu, então, porque não tem nem gêmeos na minha família. Eu falei, então não é meu também, não tem gêmeos na minha família. Aí, depois que a criatura foi descobrir que o pai dele é gêmeos do tio dele. Nossa, eu caio de maíra. Meu Deus. Enfim, a explicação é, era para ser gêmeos, eu realmente perdi, entendeu? Eu realmente perdi, mas eu perdi um. Outro ainda ficou aqui, então ainda está aqui. E estava aqui esse tempo inteiro. E só agora que eu estou começando a sentir os sintomas. Eu estou de dois meses e uma semana, que foi a contagem da médica, tudo certinho. E está aqui ainda. Tudo bem, está aqui. Guerreira, Guerreira. Eu estou assistindo os sintomas. É, dois meses que a Bia Miranda vai para a festa, chega de manhã em casa, Inclusive compartilha fotos bebendo. compartilha isso na internet. A gente estava tentando entender que, a linha cronológica. A linha cronológica de Bia Miranda, a gente fica impossível acompanhar. Acho que desde o começo do ano, que foi quando ela teve essa, ela já teve uma ascensão por conta da Fazenda, mas desde o começo desse ano, ela teve essa ascensão dela, e essa mesclagem de relacionamentos, no curto espaço de tempo, até a gente quer fofoqueiro, dá um bug, a gente, gente, peraí, vamos sentar, vamos entender o que está acontecendo, mas eu tenho as minhas dúvidas, não vou negar, acerca dessa... Qual a sua teoria, Pedro? Gente, só falar. É tudo muito complicado, quando envolve a Bia Miranda. Eu nunca consegui decifrar, Pedrinho, na verdade, muito se fala, eu já li até algumas coisas em relação a isso, que é por conta de engajamento. Como a Bia Miranda, ela faz muita propaganda de joguinho, na internet e tudo, essas empresas de fora, acabam pagando, e pagando bem, não pelo joguinho, mas pelas visualizações, que aquele joguinho dá. Então, assim, ela fazendo uma novelinha, criando uma historinha, isso aumenta o engajamento das redes sociais dela, aumenta as visualizações, e assim, ela consegue atingir tetos altíssimos, Exatamente. 200, mil, digamos isso. A minha opinião básica é, gente, Bia Miranda, biscoiteira, não tem outra coisa para definir Bia Miranda. A minha teoria, nesse, nesse que procó todo, é que, na verdade, a gente nunca teve gêmeos. Na minha concepção, eu acho que a Bia inventou essa história, de que teve gêmeos, para engajar ainda mais, e aí estava lá só um bebezinho, ela talvez tenha dado essa ideia de que abortou, que o bebê tinha, não existia mais, para talvez não dar mais satisfação aí para o gato preto, e aí ela volta agora, já querendo fazer o público de besta, porque ela tem uma visão, agora, um pouquinho diferente, mas a minha concepção é que nunca existiu dois bebês, sempre foi um, e ela deu essa louca dela agora, de voltar novamente com o gato preto, e dar essa nova versão para o público dela, que com certeza vai cair, gente, que a gente sabe, quem acompanha a minha Miranda, né, meus amores, é um pessoal, assim, um pouquinho complicado. Seja muito complicado, isso é muito louco, né, e aí do nada, ela volta com o gato preto também, depois de todo aquele repomínio. Tudo isso com 20 anos de idade, tá? Ela só tem 20 anos de idade, que é isso. Eu tenho 21 anos, vivi o que ela também não viveu, se for pegar os seis meses de minha Miranda, e os meus 21 anos de vida, não bate, não bate ainda. Não bate, né, Pedrinho? Meu Deus do céu, que coisa, meio complicado, complicado, viu? Complicado, mas é ainda entender todo esse processo que ela está passando. É, de fato, não é nem uma novela, é uma série, não é, gente? Aquelas séries infinitas, assim, tipo isso, né? Pedrinho, Marisa, vocês notaram que...